E aí eu posso passar aqui como segundo parâmetro, né? O que vai vir dentro desse meu erro. Então, se der erro 500, eu quero retornar ali dentro desse meu erro 500 tudo que está vindo na requisição para eu saber se o usuário está passando as informações corretamente para mim, tá? Se eu volto aqui no meu DataDog, ele retornou aqui um erro 500. Acessei o erro. Olha só que bacana. Ele já mostrou aqui dentro do log para a gente que ele retornou um log de Invalid Parameters. Se eu clico aqui nele, ele vai jogar a gente lá para o log e o mais interessante para mim aqui. Ele mostrou aqui o nosso erro e ele traz para a gente as informações. Então, se a gente quiser monitorar tudo que o usuário está trazendo para a gente para garantir que o usuário está passando o parâmetro corretamente, a gente consegue fazer isso. Fala, Dev! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Code Drops aqui no canal da Rocket City. Eu estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. E se essa é a primeira vez que você está vindo aqui no nosso canal, claro, seja muito mais do que bem-vindo e bem-vinda. E se você não sabe o que é o Code Drops, Code Drops é aquele quadro super mal na massa, onde toda semana eu e os outros educators aqui da Rocket City a gente escolhe um tema para falar. Seja uma biblioteca nova, seja novidades da tecnologia, seja algum conceito que a gente queira passar para vocês. Enfim, muita coisa bacana acontece nesse quadro. E se você tem alguma sugestão de tema que você gostaria que a gente abordasse aqui, seja em Node, Elixir, React, React Native, seja para iniciante, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Porque com certeza a gente vai ficar muito feliz de ter a sua sugestão. E claro, lembrando que se você tem aí alguma dúvida, algum tema que você queira saber, é só olhar aqui também no nosso canal, porque provavelmente a gente já tenha gravado também sobre esse assunto, tá bom? E o que a gente vai falar no vídeo de hoje? A gente vai ver sobre uma ferramenta super sensacional, que é o Datadog, o Datadog, né? E se você não sabe o que é o Datadog, é uma ferramenta de monitoramento, onde através dela a gente consegue fazer o monitoramento, não somente da nossa aplicação, mas a gente consegue também fazer o monitoramento, por exemplo, do nosso servidor, a gente pode fazer o monitoramento do nosso banco, a gente consegue gerar métricas através dele, a gente consegue gerar logs, né? Uma coisa super bacana para a nossa aplicação. Provavelmente você já tenha tido algum problema do tipo, criei a minha aplicação, coloquei a minha aplicação no ar, e de repente começou a dar um monte de erro, e eu não sei o porquê que aconteceu esses erros. E aí o que você faz? Começa a colocar ali um monte de console log, né? Se você estiver ali trabalhando com o JavaScript, por exemplo, que é o que a gente vai ver no vídeo de hoje, você começa a colocar um monte de console log ali dentro da sua aplicação para descobrir o que está acontecendo na sua aplicação. Claro que isso não é uma solução muito prática, não é uma solução ideal para você fazer na sua aplicação, ainda mais se ela estiver em produção, se estiver rodando em outros clientes. Com o DataDog a gente consegue criar logs, criar ali tratativas, para que toda requisição a gente consiga fazer um monitoramento. Então a gente consegue, por exemplo, fazer um log para as nossas rotas, a gente consegue fazer ali um tratamento, né? Consegue fazer um trace ali, para que toda requisição o nosso DataDog fique monitorando. Então a gente consegue, de uma forma muito bacana, verificar qual requisição que deu erro, de onde que veio essa requisição. Se, por exemplo, eu preciso que a cada X requisições o meu servidor tenha, por exemplo, uma tratativa ali por questões de segurança, você consegue fazer isso, tá? Enfim, tem muita coisa bacana que dá para a gente fazer com o DataDog. Claro, é uma ferramenta paga, né? Mas a gente consegue ali fazer o nosso teste, né? Com esse nosso... com a parte gratuita, né? Uma coisa super bacana dela é que para você experimentar a parte gratuita, você não precisa colocar cartão de crédito, o que é super legal. Mas se você tem aí, se você está desenvolvendo uma aplicação que vai para a produção, também é super interessante olhar a parte paga que ele tem, porque é uma ferramenta, eu diria que é uma das ferramentas mais completas que a gente tem no mercado para trabalhar com monitoramento de aplicação. E por ela ser tão extensa, né? Não vai dar para a gente abordar totalmente ela aqui no vídeo, mas a gente vai ver como que a gente pode criar uma aplicação utilizando o Node e fazer o monitoramento dessa nossa aplicação. Então a gente vai fazer ali uma tratativa bem simples para a gente colocar o log dentro da nossa aplicação e toda requisição que for feita, seja rotas com sucesso, requisições com sucesso ou requisições com erros, a gente vai ter, vai conseguir fazer o monitoramento da nossa aplicação. Tá certo? Então vamos lá para o código. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer se você ainda não tem é se cadastrar aqui no Data Dog, tá? E aí é bem simples de fazer o cadastro, é só vir aqui em Get Started Free e aí você vai colocar as suas informações, colocar o seu e-mail aqui, né? Sua senha e tudo mais. E uma coisa interessante que eu tinha falado anteriormente, né? Que aqui, para a gente utilizar o período gratuito, que são 14 dias para a gente fazer qualquer teste que a gente precisa utilizando a plataforma do Data Dog, ele não precisa de cartão de crédito. Então basta você colocar ali as suas informações de uma forma bem simples e rápida que você em pouco tempo já vai conseguir acessar ali essa plataforma do Data Dog, tá? E um ponto interessante que eu esqueci de mencionar anteriormente é que essa plataforma aqui ele funciona como um SaaS, né? Um Software as a Service. Ou seja, para a gente conseguir utilizar os recursos que tem ali dentro do Data Dog, a gente não precisa instalar um Data Dog dentro da nossa máquina, um banco de dados dentro da nossa máquina. A gente utiliza a própria plataforma e dentro dessa plataforma ele já tem todos os recursos que a gente vai precisar. Então a gente consegue também fazer ali um monitoramento, por exemplo, da infra do nosso servidor. Eu consigo saber quanto de memória está sendo consumida pelo meu servidor. Eu consigo saber quanto de disco está sendo consumido. Então se eu preciso aumentar disco, se eu preciso aumentar memória, qual que é a determinada requisição, né? Que está tendo ali mais acesso, qual requisição que está... qual rota que está sendo requisitada por mais vezes, né? Isso é super bacana aqui dentro do Data Dog. Mas a gente vai ver algumas coisinhas aqui, tá bom? Eu já fiz aqui o meu cadastro. Então eu vou vir aqui em login. Vou me logar aqui. E quando você se logar, você vai vir aqui para esse dashboard, né? Para esse... Ele vai mostrar ali de uma forma geral o que tem ali dentro do Data Dog. A gente pode ver toda a parte de dashboard, né? A gente pode ver os events, né? O que tem ali já... O que a gente já tem para essa nossa plataforma. A gente tem a parte de monitoramento, de métricas. Tem toda a parte de APM, né? Que é a performance do nosso servidor. Então a gente consegue ter ali uma visualização melhor do que está acontecendo no nosso servidor. A gente consegue ter acesso a logs. Enfim, a gente vai ver nesse vídeo de hoje para não ficar também um vídeo muito extenso porque tem tanta coisa aqui no Data Dog que daria para a gente fazer um curso só de Data Dog. Então, se você quer utilizar no seu projeto, é super bacana essa ferramenta. Mas o que a gente vai ver aqui nesse vídeo? A gente vai criar uma aplicação. Na verdade, eu já deixei ali uma aplicação... Um Bootstrap já pronto, tá? Para a gente partir de algum início. E essa aplicação vai ser uma aplicação em Node onde a gente vai ter uma rota ali. Vamos simular um cadastro. Eu não estou fazendo o cadastro no banco de dados nesse momento, tá? A gente só vai receber ali algumas informações do usuário e a gente espera fazer o cadastro desse nosso usuário. Se o usuário passar as informações corretas, a gente vai fazer ali o cadastro corretamente, né? O cadastro fake ali. Senão, a gente vai retornar um erro. E com isso, o que eu quero mostrar nesse vídeo? Basicamente, a gente vai conseguir visualizar duas coisas aqui nesse vídeo. A gente vai fazer o trace da nossa aplicação. Então, a gente vai rastrear todas as requisições que tiverem sendo feitas para a nossa aplicação. A gente vai conseguir ali ter uma métrica do que que está... Qual requisição, como eu falei, né? O que está sendo mais requisitado. No caso, a gente só vai ter uma rota. Então, não vai ter tanto sentido nisso. Mas a gente vai conseguir ver essa parte do trace, né? Então, qual que é o fluxo que o DataDog consegue monitorar dentro da nossa aplicação. E a gente vai fazer também a parte de logs. Então, vamos imaginar que a gente queira colocar ali um console log, por exemplo, dentro da nossa aplicação. A gente não vai precisar colocar porque a gente vai utilizar o próprio log do DataDog, né? Ele vai dar ali... Vai permitir que a gente coloque algumas informações ali. Enfim, vai ser algo super bacana. E aqui, para começar esse nosso vídeo, para começar essa nossa demonstração, eu já deixei instalado um agent do DataDog dentro do meu servidor. E o que que é esse agent? Deixa eu abrir aqui a documentação. Deixa eu ver aqui onde que ele está. Deixa eu colocar aqui, para ver se ele mostra aqui para a gente, para ficar mais fácil, para não ter que ficar caçando tanto. Então, tá. Aqui ele mostra uma lista de plataformas disponíveis para a gente instalar o agent. Tá, Dani? Mas o que que é esse agent? O agent, ele é como se fosse uma ferramenta que a gente instala dentro do nosso servidor. E aí, através dessa ferramenta, a gente consegue fazer uma comunicação entre a plataforma do DataDog e o nosso servidor, para que o DataDog, ele consiga ter acesso ao nosso host, né? Então, ele vai ter acesso ali à memória do nosso servidor, a qual servidor, qual o tipo de sistema operacional. Enfim, ele consegue ter uma visualização muito bacana do que que tem a nossa máquina, né? Para ele conseguir monitorar de verdade, mostrando ali as métricas, mostrando aonde que a gente precisa melhorar ali dentro do nosso servidor. Por isso que é importante a gente instalar um agent no nosso servidor. Como eu estou utilizando aqui o Ubuntu, então, eu vi aqui em Ubuntu, e aí eu só rodei esse script aqui, só rodei essa linha, e ele já instalou o serviço do agent na minha máquina. E aí, se eu vier aqui, já estava aqui, né? Mas eu vim aqui dentro de ETC, ele tem uma pasta DataDog Agent, e aqui ficam as informações do meu DataDog, tá? Se você estiver utilizando outro sistema operacional, né? O Windows, por exemplo, ele tem aqui o que você vai precisar configurar para ter o agent dentro da sua máquina, você consegue utilizar através do Docker, do Kubernetes, enfim, ele tem bastante opção aqui para a gente utilizar, tá? Deixei aqui o Ubuntu, que é o que a gente vai precisar, sem problemas nenhum, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na aplicação que a gente vai trabalhar em cima dela. Então, eu tenho aqui uma rota, tá? Uma rota post, que a gente vai simular o cadastro de um usuário, e aí esse nosso usuário, ele vai ter só duas informações, que é o name e o Instagram dele, tá? Ele vai receber isso através do RequestBody, e ele vai verificar se eu tenho um token aqui, só para a gente conseguir simular alguns erros dentro da nossa aplicação. Então, eu vou verificar se ele tem token, se não tem token, ele vai retornar ali um erro 401, que o usuário não tem autorização, tá? Se não, ele deixa seguir. E aqui eu verifico se ele está me passando essas duas informações. Se alguma das duas estiver incompleta, ele vai retornar ali um erro de parâmetro inválido também para a gente conseguir simular essa parte do log, para a gente ver como é algo bem bacana de se fazer. Eu estou utilizando aqui o TypeScript, tá? Gosto bastante de utilizar o TypeScript. Se você não sabe o que é o TypeScript, não sabe como utilizar, é só olhar aqui no nosso canal que a gente tem um vídeo sensacional explicando passo a passo do que é o TypeScript. TypeScript do zero, para você realmente entender essa ferramenta poderosa aí que nos auxilia bastante, tá? Tem o Express aqui para fazer a parte do roteamento e é uma aplicação bem simples. Está rodando aqui na porta 3000, tá bom? Um ponto importante, não utilize a porta 5000 porque o Agent, ele já utiliza essa porta. E aí, deixa eu rodar aqui Don Yarn Dev. Servidor está rodando. Se eu abrir aqui o meu Insomnia, que eu já deixei aqui... Opa, deixa eu dar um CTRL Z. Finge que você não viu. Eu já deixei aqui rodando, tá? Configurado aqui no meu Insomnia. E aí, já um spoiler aí, se você quiser me seguir no Instagram, está aqui o meu Instagram. E se eu dou um Send aqui, ele salva aqui esse nosso usuário, tá bom? Então, essa é a aplicação que a gente vai trabalhar. E agora, o que a gente vai fazer? Eu quero... A primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o trace, né? Configurar todo ali o rasteiramento do Datadog dentro da nossa aplicação. Então, para isso, eu vou vir aqui em Services. Eu já tenho aqui um Service criado. E eu vou dar aqui um Edge Service. Se for a primeira vez, se você não tiver nenhum serviço, é só você vir aqui em Host Based, tá? E aqui ele vai dar algumas opções de linguagens que a gente pode fazer a integração. Como eu quero fazer a integração com o Node, eu clico aqui em Node e ele já vai mostrar o que eu preciso instalar. Então, eu preciso instalar essa biblioteca DD Trace. Então, eu vou voltar aqui no meu VS Code. E Arne Add DD Trace. E ele mostra aqui duas opções, que é uma com JavaScript e outra com o TypeScript. Então, como a gente está utilizando o TypeScript, vou colocar aqui o TypeScript. Ele pede para a gente criar um arquivo tracer.ts. Então, eu vou criar esse arquivo e vou copiar depois tudo isso lá para dentro. Então, eu vou colocar aqui tracer.ts. Deixa eu remover isso daqui. E eu preciso importar esse tracer dentro do meu server, né? Que, no caso, é esse meu index.ts. E eu preciso importar antes de qualquer coisa para ele conseguir fazer, de fato, o tracer. Show de bola! Outra coisa que ele fala também, né? Para a gente definir aqui o environment. Então, eu vou definir aqui como prod, tá? A gente poderia colocar aqui homolog, staging, dev, teste. Enfim, é o ambiente que a gente está querendo fazer esse trace, né? Como geralmente a gente vai fazer somente em produção, né? Não tem sentido a gente fazer, por exemplo, no ambiente de teste, ou ambiente de homolog, ambiente de desenvolvimento, né? Até é importante que a gente não faça, porque se a gente estiver utilizando uma ferramenta como essa, que é paga, a gente vai estar pagando por algo desnecessário, né? Então, vamos definir aqui que a gente vai usar em produção, tá? O service name, ele vai pegar pelo package.json. Então, o que eu vou fazer? Como eu já tenho um serviço com esse nome aqui criado, eu vou colocar aqui, ó, code drops datadog, tá? Esse é o nome do serviço que eu quero que ele crie para a gente aqui no meu datadog. Show de bola? O que mais que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se ele tem alguma coisinha aqui. Não. Então, eu acho que por enquanto é isso que a gente precisa para rodar a nossa aplicação, tá? Vou fazer o seguinte, vou dar um yarn dev, o nosso tracer já está configurado aqui, e olha só, se eu dou um send aqui, ele já mostra aqui para a gente algumas informações que ele gerou através do tracer. E quais são essas informações? É a data que esse tracer foi gerado, né? Esse rastreamento foi gerado. Quais são as informações? Algumas informações do sistema operacional, algumas outras informações como o nome do serviço, enfim. Umas informações bacanas para a gente utilizar lá no datadog. E aí, para a gente conseguir visualizar já esse tracer lá no nosso datadog, vou vir aqui em APM, traces, e ele já está mostrando aqui para a gente o nosso trace, né? Então, se eu vier aqui em services, eu consigo ver todos os services que eu tenho mapeado aqui. Então, eu posso mudar aqui o escopo, né? Por exemplo, se eu colocar aqui em produção, ele mostra tudo que eu tenho aqui, que no caso é esse code drops aqui, que é o que a gente quer monitorar, né? Então, eu posso vir aqui no traces, ele vai mostrar aqui algumas informações, né? A gente consegue fazer aqui, olha só que bacana, a gente consegue... Todas as requisições que estão sendo feitas para esse nosso serviço, ele vai inserindo aqui dentro do nosso trace, né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui uma requisição que dê erro, né? Vou mandar a senha aqui no Instagram. Ele deu erro 500. Vou gerar aqui uma outra sem o token, por exemplo. Ele deu erro 401. E aí, aqui, dentro desse nosso trace, claro que ele tem ali, né? Um período ali, ele tem alguns segundos que ele fica rodando o nosso trace, mas olha só, ele já trouxe para a gente aqui esse erro que o usuário ele teve, né? O erro 500. Deixa eu mostrar o erro 500 primeiro. Opa! O que eu fiz aqui? Cadê o erro? Ai, meu Deus. Será que eu coloquei aqui algum requisição? Deixa eu só voltar aqui que acho que eu fiz enviprod. E cadê o meu trace? Traces? Agora sim. Então, se eu clicar aqui no meu erro 500, ele vai mostrar, né? E olha que coisa bacana. Ele mostra aqui o erro, né? Então, a gente consegue a gente consegue mapear os nossos erros de uma forma super bacana. Ele mostra de onde que está vindo essa nossa requisição, né? A gente está utilizando o Express e aqui ele mostra que foi feito através do Express, né? Através de uma request vindo do Express. A gente tem também aqui algumas outras informações que ele mostra aqui para a gente. A mesma coisa aqui se a gente acessar esse que deu o erro 401 também. Ele tem as métricas também que a gente consegue ver, né? Claro, aqui a gente está fazendo uma requisição simples. Mas quando a gente está trabalhando com uma escala grande de dados, a gente consegue ver qual está sendo o consumo da nossa API, o consumo da nossa memória, né? O tráfico aqui da internet. É uma coisa show de bola, super bacana. Como eu falei, daria para a gente fazer aqui um curso só de Data Dog, né? E ele tem aqui mais algumas informações. Então, a gente consegue ver aqui esse JSON parse aqui. Ele mostra as queries também que ele está recebendo. Enfim, bastante coisa aqui que tem dentro dele, tá? Mas uma coisa aqui que eu quero mostrar também que é o que a gente vai fazer além de todas essas requisições que a gente está fazendo, essa parte de logs para a gente inserir de fato os logs na nossa aplicação, né? Porque como eu falei lá anteriormente, imagina que você tem ali um cenário onde você queira identificar de uma forma muito fácil e muito rápida as requisições que estão vindo com o erro e o que está acontecendo ali, né? Para o cliente não... Para você não precisar esperar o cliente reclamar de uma requisição. Eu estou acessando determinada rota e está dando erro. Às vezes, o usuário está enviando uma informação incompleta ou às vezes é algo na nossa aplicação mesmo, né? Que está dando errado e a gente consegue fazer até uma parte de notificação utilizando o próprio DataDog caso ocorra algum erro, tá? A gente não vai entrar nessa parte de notificação, mas se você quiser que a gente faça um outro vídeo um pouco mais abrangente é só deixar aqui embaixo também nos comentários. Mas o que a gente vai ver agora é essa parte aqui dos logs para a gente conseguir visualizar os logs dentro da nossa aplicação, tá bom? Então, para a gente visualizar para a gente conseguir fazer aqui o mapeamento dos logs eu acho que se a gente vier aqui em Viewed Docs deixa eu ver se é aqui Connect Logs and Traces vamos ver aqui aqui ele vai falar para a gente para a gente que a gente vai precisar colocar esse Log Injection como True então já vou colocar ali no nosso Tracer para eu não esquecer tá? Então, deixa eu colocar aqui Log Injection como True porque aí ele vai atribuir automaticamente vai injetar automaticamente os logs na nossa aplicação mas a gente vai precisar fazer mais uma coisinha aqui então deixa eu vir aqui dentro de Logs Search deixa eu vir aqui em Add será que é em Add? Cadê? Cadê? Configuration Logs deixa eu ver se é Configuration Getting Started Ah, aqui ó Logs Getting Started Provavelmente o de você o seu já vai vir aqui nessa tela tá? aí você vai vir aqui em Server vai escolher aqui Node e mais uma vez ele tem uma porrada de frameworks de integrações aqui mas a gente vai utilizar o Node tá bom? Vamos começar então fazendo o seguinte ele vai pedir pra gente habilitar o Logs no nosso Agent tá? porque por padrão os Logs eles vêm desabilitados então pra você habilitar no meu caso como eu tô utilizando o Ubuntu né? provavelmente em qualquer Linux e Mac também vai ser dessa mesma forma a gente vai precisar ir dentro da pasta do Datadog e Agent e procurar por esse arquivo Datadog e Emo então deixa eu vir aqui ó já estou na pasta né? que fica dentro de etc Datadog Agent e aí se eu der aqui ó um VIN Datadog e Emo ele tem aqui algumas configurações então o que que eu vou precisar fazer eu vou precisar habilitar aqui esse Logs Enabled tá? esse daqui que ele vai tá como False e a gente vai definir ele como True igual ele mostra aqui na documentação eu já fiz esse passo pra facilitar aqui no vídeo pra não ficar muito extenso mas é super simples tá? feito isso a gente vai reiniciar o nosso Agent como a própria documentação ela pede e por fim a gente precisa criar esse arquivo Node.js barra conf e Emo dentro desse conf ponto D tá? e aqui um segredinho né? que a gente precisa fazer quando a gente tá criando esse arquivo porque a gente vai precisar criar um repositório né? node.js ponto D e dentro dele esse arquivo conf e Emo com essas configurações aqui tá? mas é importante que no momento que a gente criar esse diretório a gente defina que o usuário detentor desse repositório ele seja o mesmo usuário do data dog agent Dani como que eu sei isso? se a gente der aqui um ls menos la deixa eu entrar aqui nessa pasta conf d ls menos la a gente vai ver aqui né? que todas as pastas elas estão aqui né? com esse dd agent e dd agent por padrão quando a gente cria uma pasta no ubuntu ele define que o usuário é root né? mas por algum motivo eu não sei por que mas o data dog ele precisa que a pasta seja do dd agent tá bom? então é só criar e atribuir através de um você vai dar um sudo ch-on dd agent dois pontos dd agent e o nome da pasta que você criou e aí ele já vai criar direto pra esse usuário beleza? feito isso a gente vai configurar esse arquivo conf emul com essas informações tá? a primeira é esse file e aí é só copiar e colar essas informações aqui a segunda é o path onde a gente quer inserir os logs dentro da nossa máquina tá? a gente consegue fazer isso sem precisar criar os logs aqui mas pra teste eu achei melhor criar o log pra gente conseguir visualizar o que que de fato tá acontecendo tá bom? o nome do serviço aqui tá? e o source como node.js e source category aqui pode deixar como padrão beleza? então o que que a gente vai fazer agora? já configuramos aqui esses dois pontos que é bem simples também de configurar agora eu vou vir aqui no passo 4 que é de fato que a gente vai fazer dentro da nossa aplicação então a gente precisa instalar esse Winston dentro da nossa aplicação então deixa eu parar aqui o servidor opa yarn add Winston a gente vai precisar importar esses daqui então deixa eu já importar aqui dentro do nosso index import from Winston e agora a gente vai configurar esse nosso const logger tá? esse logger ele vai ser basicamente a função que vai permitir a gente inserir ali os loggers dentro da nossa do nosso log né? então a gente vai ver que existem alguns tipos alguns níveis de logs que a gente pode criar a gente pode criar um log de informação um log de erro um log de warning pra gente conseguir ter uma filtragem melhor né? pra gente conseguir definir o que que é cada log tá? aqui eu vou definir aqui o mesmo path que eu coloquei lá no meu arquivo então vou criar aqui uma pasta logs aqui dentro da nossa aplicação mesmo tá? só pra conseguir visualizar de uma forma melhor então deixa eu pegar aqui esse caminho pasta logs vou definir aqui o nome do arquivo logs só pra ficar mais fácil tá? ele vai aqui a gente passa algumas opções então se ele vai fechar né? se ele vai sair quando der erro eu vou colocar como não e o formato das informações eu quero que vão como json tá bom? e a gente já vai ver por que e aqui nesse transportes é qual que é o arquivo que a gente vai salvar os nossos logs perfeito? então pra gente ver se tá funcionando eu vou colocar aqui um logger ponto e olha só que ele já abre aqui algumas opções pra gente então a gente pode utilizar o tipo info error debug warn log eu vou utilizar o info só pra gente fazer um teste então vou colocar aqui log de teste 123 e vou rodar aqui a nossa aplicação tá? deixa eu até abrir aqui olha só no momento que ele iniciou a nossa aplicação ele já criou esse nosso arquivo que não tem nada dentro dele tá? se eu der aqui um send deixa eu colocar aqui todas as informações e eu dou um send salvou aqui e olha só ele gerou aqui já o log pra gente uma coisa super bacana né? então com a mensagem que a gente criou aqui na nossa aplicação tá funcionando mas aqui na máquina não importa pra gente a gente quer ver se ele tá funcionando lá no monitoramento do data dog né? então deixa eu voltar aqui dentro de logs search e olha só ele já trouxe aqui pra gente o log da nossa aplicação então a gente já tá conseguindo também visualizar os logs de tudo que tá acontecendo aqui na nossa aplicação se a gente vier aqui dentro do apm traces também vou navegar por aqui agora eu já consigo visualizar os logs que antes eu não tava conseguindo então a gente já tem aqui um monitoramento um pouco melhor dos passos que tão acontecendo na nossa aplicação mas vamos imaginar que a gente tem aqui a nossa rota né? a gente tem aqui deixa eu até fechar isso aqui a gente tem o nosso cadastro aqui de usuários mas quando der um erro 500 né? que é um interno serve error por exemplo a gente quer que no nosso log vão algumas informações a mais como por exemplo os dados que o nosso usuário ele tá inserindo pra gente ter certeza que aqueles dados eles estão sei lá da forma correta tá tudo sendo passado ali corretamente então o que que eu vou fazer aqui onde eu retorno um erro 500 eu vou colocar aqui um logger ponto error eu posso definir um nome por exemplo pra esse meu erro então eu quero que todo todo erro de parâmetro inválido ele vai ser como invalid parameters e aí eu posso passar aqui como segundo como segundo parâmetro né? o que que vai vir dentro desse meu erro então se der erro 500 eu quero retornar ali dentro desse meu erro 500 tudo que tá vindo na requisição pra eu saber se o usuário ele tá passando as informações corretamente pra mim tá? então o que que eu vou fazer agora? eu vou remover por exemplo esse instagram pra forçar que ele dê o erro 500 se eu dou o send ele dá aqui um erro 500 se eu volto aqui no meu data dog vamos aguardar um pouquinho ele retornou aqui um erro 500 acessei o erro olha só que bacana ele já mostrou aqui dentro do log pra gente que ele retornou um log de invalid parameters opa cliquei duas vezes aqui se eu clico aqui nele ele vai jogar a gente lá pro log e o mais interessante pra mim aqui ele mostrou aqui o nosso erro e ele traz pra gente as informações então se a gente quiser monitorar tudo que o usuário ele tá trazendo pra gente pra garantir que o usuário ele tá passando o parâmetro corretamente a gente consegue fazer isso se a gente quiser fazer qualquer outra tratativa em cima desses nossos dados a gente consegue fazer isso enfim eu acho que essa é uma ferramenta sensacional que mesmo que você não coloque em produção na sua aplicação é uma ferramenta que vale super a pena você dar uma estudada você dar uma olhada você entender o que que tá acontecendo começar a brincar começar a fazer manipulações aqui dentro né isso aqui que a gente mostrou aqui não é sei lá 5% de toda potência que o data dog ele tem aqui mas já dá pra gente ter uma ideia de como utilizar aqui o data dog né dentro da nossa aplicação e aí dá pra gente ir navegando aqui dá pra gente ir brincando deixa eu ver o que mais que dá pra gente fazer aqui a gente tem os nossos services né olha só que interessante ele mostra aqui né algumas informações então qual que é a quantidade de erros né que que tá tendo ali ele tem aqui algumas sugestões dentro do monitoramento que pra gente não vai interessar nesse momento que a gente vai precisar habilitar mas a gente consegue ter aqui né qual que é o período de maior requisição enfim tem muita coisa que dá pra gente fazer utilizando o o data dog e aí claro a gente pode por exemplo filtrar aqui se eu quero trazer sei lá informações de um mês né ou se eu quero trazer as informações aqui só de 15 minutos ah o servidor começou a pipocar começou a dar erro faz uma meia hora então a gente consegue manipular aqui né pegar o que que aconteceu nesse nesse período né dá pra gente vir navegando aqui é muita coisa a gente vai navegando e a gente começa a ficar louco por quê porque é sensacional o que essa ferramenta o poder que essa ferramenta ela traz pra gente né eu gostei muito de trabalhar com essa ferramenta eu gostei muito de fazer esse vídeo porque eu acho que hoje um dos problemas que a gente vê assim problema não mas um dos pontos que eu acho que a gente peca como desenvolvedor e desenvolvedora é não olhar pra pra essa parte de monitoramento né pra não dar uma tratativa um pouco melhor a gente tem aquela aquele costume de sair colocando os console log no servidor e na hora que pipoca ali a gente vai caçando os console log mas olha que bonitinho né pensa que a gente tira todos os console logs da nossa aplicação e agora a gente começa a trabalhar com o data dog e a gente consegue visualizar de uma forma muito clara uma forma muito simples uma forma muito mais bonita o que que tá acontecendo na nossa aplicação a gente consegue ter um gerenciamento melhor da nossa aplicação a gente consegue ter um controle melhor da nossa aplicação e claro traz um pouco mais de seriedade também pra nossa aplicação então como eu falei pra você talvez você não coloque isso em produção ah Dani é muito caro né existem também outras ferramentas que auxiliam nessa parte do trace do log né do do apm pra fazer o monitoramento o data dog eu acho uma ferramenta super bacana pra utilizar uma ferramenta pra mim talvez a mais completa que tem hoje né e ele tem aí um período gratuito que dá pra gente brincar dá pra gente testar dá pra gente fazer bastante coisa utilizando esse período gratuito aí quem sabe também você possa aprender e falar aí pro seu chefe pra sua chefe sobre essa ferramenta né implantar aí na empresa pra começar a ter um monitoramento bem melhor no seu sistema porque eu acho que com certeza isso vai diminuir a dor de cabeça no momento que ocorrerem os erros né e a documentação é sensacional show de bola ela é bem completa pra gente conseguir construir né em cima do que a gente precisa em cima das nossas necessidades tá bom bom o vídeo o vídeo de hoje é isso eu espero que você tenha gostado foi um vídeo não muito extenso mas que deu aí pra gente entender o que que é o 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 a gente fazer com monitoramento né lembrando que se você tem aí alguma sugestão de vídeo é só deixar aqui embaixo nos comentários porque o nosso time ele tá sempre de olho no que vocês estão deixando aí e trazendo pra gente se você não é inscrito no canal se inscreva no canal siga a gente também lá no nosso instagram porque tem bastante coisa bacana ali e tem muita coisa também bacana pra vir tá bom por hoje é só fique com Deus um beijo e até mais tchau tchau tchau